Música São Luís Orione é o santo deste dia 12 de março. Luís Orione nasceu no dia 23 de junho de 1872 em Pontecoor, na Itália. Sua família era pobre e honesta, composta por trabalhadores rurais. Sua mãe foi uma sábia e exemplar educadora e lhe serviu como modelo mais tarde. Ao sair da adolescência, aspirava a ser sacerdote. Com o apoio da família, entrou no Oratório Salesiano em Turim, cujo fundador, João Bosco, ainda vivo, depois venerado pela igreja, dedicou ao jovem grande estima e lançou no seu coração a semente da futura vocação. Luís Orione fez o ginásio no Oratório Salesiano, mas concluiu os estudos de filosofia e teologia no seminário da sua cidade natal. Em 1892, ainda seminarista, fundou duas escolas para crianças e jovens. Sua ordenação sacerdotal foi em 1895 e, desde então, se dedicou com ardor à ação pastoral e às obras em favor dos necessitados. Incansável, Luís Orione viajou por toda a Itália, várias vezes, pedindo donativos e ajuda material para suas múltiplas obras de caridade. Ele foi um dócil instrumento nas mãos da Divina Providência, aliviando as necessidades e os sofrimentos humanos. Em 1908, Luís Orione ajudou a socorrer as numerosas vítimas do terrível terremoto que sacudiu a região da Sicília e da Calábria, na Itália. A pedido do Papa Pio X, permaneceu nessa região por três anos. Em 1915, fundou uma congregação religiosa, a Pequena Obra da Divina Providência, para dar atendimento aos pobres, aos trabalhadores humildes, aos doentes, aos necessitados, enfim, aos totalmente esquecidos pela sociedade. Ele também foi o fundador da Congregação dos Padres Orionitas, das Irmãzinhas Missionárias da Caridade, das Irmãs Sacramentinas e dos Eremitas de Santo Alberto, nas duas últimas admitindo, inclusive, religiosos cegos. Luís Orione plantou bem as sementes, pois logo se tornaram árvores e espalharam raízes por diversos países. As congregações dos Filhos da Divina Providência e das Irmãs passaram a atuar em vários países da Europa, da América e da Ásia. Possuem milhares de casas ou instituições dos mais variados tipos, sobretudo no setor assistencial e educativo. No Brasil, onde estão desde 1914, mantém várias casas de órfãos, excepcionais, abrigos para idosos e hospitais. A obra da Divina Providência foi e continua sendo mantida exclusivamente por esmolas e doações. Apareceu consumido pelas fadigas apostólicas com 68 anos de idade, na cidade de San Remo, na Itália, no dia 12 de março de 1940. O Papa João Paulo II, em 2004, em Roma, proclamou a canonização do humilde sacerdote Luís Orione, e viveu como um gigante apóstolo da caridade, pai nos pobres, singular benfeitor da humanidade sofredora e aflita. Oremos. Permita-nos que possamos imitar o amor ardente e generoso que São Luís Orione tinha para convosco a Santíssima Virgem, a Igreja, o Papa e todos os aflitos. Pelos seus méritos e sua intercessão, concedem-nos a graça que vos pedimos para experimentar a vossa divina providência. São Luís Orione, rogue por nós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. For the love of the people they're praying. Aleluia, 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 aleluia.